Bom dia meninas, tudo bem? Bom, eu hoje estou aqui e vou fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Eu hoje vou tratar dos meus cabelos e tratar do meu rosto. Ou seja, vou fazer uma hidratação caseira, tá bem? Que é pra vocês aprenderem a cuidar dos cabelos também em casa. Bom, enquanto está agindo a hidratação no cabelo, eu vou tratar do rosto, vou fazer a limpeza, vou fazer uma máscara. E ao mesmo tempo que está tudo isso trabalhando, vou tirar o venis da unha, tá bem? Ou o esmalte, que eu ainda estou com ele desde a semana passada. Então é isso. Espero que gostem e que assistam o vídeo até o fim. Bom, então vamos lá. Vamos lá separar esse cabelo, porque é mais fácil pra gente ir aplicando em camadas, tá bem? Eu geralmente faço assim. Separo a parte de cima. Isso é pra vocês verem que a gente também pode fazer o tratamento em casa. Não precisa ir num salão quando não temos condições de ir num salão. Não é por isso que nós vamos ficar feias e horrorosas. Não é. A gente também pode tratar do nosso cabelo em casa. Tô aqui bonita, linda e maravilhosa pra vocês. Jesus do céu, eu vou parecer um sei lá o que no vídeo. O que que eu não faço? Separei o cabelo, porque assim é mais fácil. Então o que que eu fiz? Eu tenho aqui, tô só mexendo, porque já tava aqui paradinho há um tempinho, enquanto eu tava arrumando as coisas. O que que eu fiz? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não, porque senão vai cair. Conseguem? Não, não. Se não conseguir, não tem problema. Eu vou dizer o que que tem aqui, depois eu deixo também no meu blog. A informação, toda a receita do misturado que eu fiz pra colocar no cabelo. Nossa, eu tô ótima, gente do céu. Tem aqui 10 colheres de sopa de creme, de máscara. Coloquei 1 colher de sopa de óleo de amêndoa doce e coloquei 1 colher de mel. Então, o que que eu vou fazer? Mexi tudo isso e vou aplicar no cabelo. Como o meu cabelo é oleoso na raiz, eu vou aplicar só nas pontas. Por quê? Eu senti agora com a mudança da estação pro outono, que o meu cabelo deu uma ressecada. Então eu vou tentar recuperar as pontas do meu cabelo. Mesmo porque eu pinto o cabelo e também ajuda a dar uma, né, uma estragadinha básica. Eu aplico mesmo com a mão, não aplico com um pincel nem nada, que é mais fácil. Aplica com a mão, põe assim, olha. Põe assim na mão, venho nas pontas do cabelo, olha. E passoqueio tudo aqui. O meu cabelo é curto, é mais complicado, porque eu não tô vendo nada. Eu evito colocar, então, na raiz do cabelo. Eu tô tentando passar só nas pontas. Aqui atrás é meio complicado, porque ele tá mesmo curto. Tá? Mas a gente sente, por causa do óleo e do mel, que o creme ficou mais creme ainda. Ficou mais cremoso. No tato é diferente. Tá bem? E eu vou fazer isso no cabelo todo. Vamos lá separar mais uma mechinha. Separei mais uma mecha, vou separar aqui também, aqui, pra ficar mais prático. E vamos passar de novo. Eu acho que, olha, pro meu cabelo eu fiz muito creme. Eu podia ter colocado menos colheres de creme, porque eu vou desperdiçar produto. Tenho certeza, absoluta. Tô aplicando aqui, olha, nas pontinhas, tá vendo? Tô deixando a raiz sem fazer nada. Faço uma massagenzinha no cabelo. Sempre aqueço um pouquinho na mão, olha. Fica melhor. O que que eu não faço por vocês, não é, meninas? Olha só o estado que eu estou no vídeo. Público. Mas hoje vai dar pra fazer um monte de vídeo. Eu tenho que aproveitar, porque eu vou ficar um tempo sem fazer vídeo. Então, tenho que aproveitar os segundos que eu tenho disponível pra fazer os vídeos. E é assim, você vai fazer isso por todo o cabelo, tá bem? E eu já vou. Ok, meninas. Então é assim. Já tá todo o creme no cabelo. Realmente eu desperdicei um monte de produto. Dava pra fazer aí, pai, pelo menos umas três cabeças. O que que eu vou fazer agora? Vou guardar todo o cabelo. Porque eu preciso aquecer. Pra que as cutículas do cabelo abram e o produto penetre. Tá bem? Então, haha, vou fazer mágica? Não. Vou usar alumínio no cabelo. Ah, o alumínio, ele é muito bom, a gente sabe, porque as madeixas, os reflexos, as luzes, o que seja, como queiram chamar, são usadas com a prata, tá bem? Então, o que que eu vou fazer? Vou guardar o meu cabelo na prata. Tô fazendo um monte de barulho. Que é pra vocês acordarem. Olha, então vamos lá. Vou passar, pôr o cabelo todo pra trás, que é pra ficar mais fácil. Passo aqui, ele todo aqui. Não, não passei na raiz, mas olha, vai ficar todo na raiz do mesmo jeito. Então, vou pegar a parte que tem mais brilho, da prata, tá vendo? Olha lá. Vocês podem ver, vou dobrar aqui um pouquinho. Vou pegar a parte que tem mais brilho e vou deixar em contato com o cabelo. Então, olha. Vou ficar bonita, né? Vou pôr em contato a parte brilhosa da prata no cabelo. Porque eu preciso aquecer todo o cabelo. Realmente, porque eu preciso abrir a cutícula do cabelo. Se tiver aquelas toquinhas de plástico, pode colocar ela por cima. Agora, que é mesmo pra abafar o cabelo. Se não tiver, faz como eu. Eu, por acaso, não tenho aquela, mas eu tenho uma que é mesmo própria. Ela é de... é tipo toalha, tá bem? Então, o que que eu faço? Eu coloco ela por cima. Que realmente eu quero esquentar o meu cabelo. Dar uma esquentadinha nele. Não posso tapar muito a testa, porque eu vou fazer a limpeza da pele. E aqui a gente faz assim. Vamos lá achar. Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque eu nunca prendo assim. Eu sempre prendo com... Com a mola, com a piranha. Então, vou prender aqui e vou deixar. Ai, achei que eu tivesse conseguido. Ai, achei que eu tivesse conseguido. Então, eu vou deixar assim. Eu não tô ouvindo nada que eu tô falando. Vou deixar aqui, assim, atuando por 20, 30 minutos, tá bem? Como é um dia da beleza, a gente não vai parar por aqui. Ok. Terminei o cabelo. Enquanto tá agindo a máscara, eu vou cuidar do meu rosto. Então, vamos lá. Vamos lá falar de uma linha muito boa de tratamento de rosto. Que é a linha da Mary Kay. Como todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo, quem não sabe, vai saber agora. Eu sou consultora de beleza da Mary Kay. Trabalho com a Mary Kay já vai fazer um ano. Sou louca e apaixonada pelos produtos da Mary Kay. Então, eu vou hoje mostrar a minha rotina de beleza. A minha rotina de cuidado da pele. Tá bem? Já fiz um vídeo sobre isso, mas foi um vídeo assim, acelerado. Então, eu não falei e não fiz nada. Fiz, mas não falei. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar todos os produtos que eu uso. A sequência lógica dos produtos. E vou usar uma máscara facial, que é um tratamento pra manchas, tá bem? Pra uniformizar a pele. Bom, então vamos lá. Vamos começar o tratamento do rosto. A minha pele é mistoliosa. Então, roxinho, tá bem? Leite de limpeza 3 em 1 da Mary Kay. Eu vou usar o gel, na verdade. É um leite de limpeza, é o jeito que a gente diz, mas ele é um gel de limpeza, na verdade, porque é pra pele mistoliosa. Eu vou fazer uma limpeza até o meu pescoço. Então, vamos lá abrir isso daqui, que é pra não ficar... Não sujar minha roupa. Então, pôs um pouquinho, olha. Na mão, faço pontinhos no rosto e no pescoço. Eu tenho aqui embaixo também uma bacia com água. Umedeci as mãos também, olha. E o que eu vou fazer? Movimentos de limpeza. Eu faço sempre movimentos circulares, tá bem? Olha, tá vendo que ele vai ficando branco? Esse leite de limpeza, ele é 3 em 1. Ele limpa a esfolia e tonifica a pele. É simplesmente maravilhoso. Só ele, usado diariamente, duas vezes por dia, de manhã e de noite, deixa a tua pele uma seda. Fica mesmo muito, muito, muito bom. Limpa bem aqui, assim, que é onde os poros, geralmente, estão mais abertos. Que é pra retirar as impurezas, a poluição, o queixo também. Eu, qualquer dia, faço o vídeo com o dermabrasivo. Não vou fazer hoje, porque como eu vou fazer a máscara, eu não posso usar o dermabrasivo. Tá bem? Limpeza do rosto e do pescoço. Sempre que a gente faz um tratamento de rosto, a gente faz o tratamento do pescoço também. Tá bem? Não ignorem o pescoço, porque as rugas do pescoço, quando aparecem, não desaparecem mais. E eu falo porque eu tô aqui, olha, me matando com as minhas. Eu não tenho ruga na cara, mas tenho ruga no pescoço. Percebe? E, realmente, elas não saem. Faz sempre movimentos. É uma ginástica facial. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo de ginástica facial, que tal? Acho que sim, né? Então, olha, rostinho. Eu tô fazendo, assim, mais demorado, mas isso daqui em casa é super rápido, tá bem? É super, super rápido. Não, eu não acelerei a câmera. Eu acelerei para os movimentos. O que a gente faz? Lá no banheiro, a gente trata disso muito mais rápido, tá bem? Porque a gente joga água no rosto e pronto. Tá tudo muito feito, tudo muito prático. Deixa eu só secar minha mão. Tô aqui molhando tudo. Tá parecendo um rio embaixo de mim. E eu aqui, o que eu vou fazer? Usar duas esponjinhas. São aquelas esponjinhas que a gente põe na água e elas ficam molinhas, 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 que elas são uma delícia. Eu adoro fazer tratamento com elas. Então, o que eu vou fazer? Olha, retirar o produto. Tá bem? Retirei todo o produto. Vou lá do outro lado agora. Por que que eu uso duas esponjas? Porque enquanto eu tô tirando uma, tô limpando uma que tá aqui na água, tô tirando o produto. É só pra acelerar o processo. Como eu disse, quando a gente faz no banheiro, é muito mais rápido. Lembre-se sempre, movimentos ascendentes. Tá bem? Sempre de baixo pra cima. Contra a lei da gravidade. Que é pra gente não puxar tudo pra baixo. Porque pra baixo vai, naturalmente. Então, o rosto, o que que a gente vai fazer? Como a gente já limpou o pescoço, pode começar no queixo, olha. Sempre pra cima. Nariz. Sempre trazendo pra ponta de cima da orelha. Então, os movimentos, olha. Sempre pra cima. Exceto a testa, que não tem como. Mas vai pra ponta da orelha. Sempre, olha. Tá bem? É como eu faço. Quando eu faço ou uma sessão de cuidados da pele, como eu atendo as minhas clientes. Eu sempre ensino dessa forma pra elas. Que é pra... Se tiverem no lugar que não dê pra usar o lavabo, ou banheiro, ou toalete, ou casa de banho. Seja o nome que foi. Tá bem? Pronto. Retirei o produto. Retirei o produto. Eu seco. Nunca esfrega. Não. Sempre... Faça com que a toalha absorva a água. Tá bem? Sem esfregar o rosto. Não vale a pena perder o tempo esfregando o rosto. Você só tá fazendo fricção no teu rosto. Não vale a pena. Terminei isso. Fiz a limpeza. Então, eu agora vou aplicar a máscara. Eu aqui costumo aplicar a máscara com o pincel. É mais prático. Espalha melhor. E não gasta produto com os dedos. Tá bem? Eu acho um desperdício de produto quando a gente aplica com o dedo. Eu uso, então... Faz parte do conjunto. Tá bem? É o tratamento de manchas. É uma máscara uniformizadora da PM. Ela vai ficar lá toda branquinha. Quer ver? Que coisa mais linda. Eu costumo aplicar pela testa porque é em mim. Então, eu costumo fazer assim. Olha, aplicar pela testa. Com o pincel é muito mais prático aplicar. Eu uso sempre esse pincel. Ele é um pouquinho durinho. Tá bem? Eu gosto muito de aplicar a máscara com o pincel. E essa máscara é muito boa. Na verdade, esse tratamento de... Uniformizar a pele é muito bom. E a máscara a gente faz umas duas vezes na semana. Mais ou menos. Uma, duas. Tá bem? A essência não. A essência nós usamos todos os dias de manhã e de noite. Passa lá por toda a pele. Passa lá por toda a pele. Evita a área dos olhos, tá bem? Sempre. Há máscaras que a gente pode aplicar na área dos olhos. Porque ela realmente é preparada pra isso. Mas essa daqui a gente evita a área dos olhos. Porque não tem necessidade. Evita o lábio, claro. Sempre protegendo. Essa daqui hoje é serviço completo. Serviço completíssimo. A camada é fina, tá bem? Não precisa exagerar na camada. Não é a quantidade do produto que vai te fazer trabalhar mais. Tá bem? É a qualidade. Em Mary Kay, é a qualidade. 100%. Então, olha. Espalha bem. Tá bem? Apliquei aqui. Por todo o rosto. E, como o pescoço faz parte, no pescoço. Não vão lá uniformizar todo o tom. No rosto. Tô aplicando assim, mas... Geralmente é de baixo pra cima. Mas a mim não... Aplicando em mim mesmo não me dá muito jeito, não. Fazer assim. Tá? Isso hoje vai ser um festival de vídeo. E é um atrás do outro. Bom, meninas. A máscara eu também deixo aqui uns 10 minutinhos. Tá bem? 10, 15 minutos. E vou retirar. Tô bonita, não tô? Parecendo um fantasminha. Um fantasminha com... Prata no cabelo. Muito bem. Claro que eu não vou perder o meu tempo esperando tudo isso agir. Vou tirar o esmalte da unha. Vamos lá. Viu só quanto tratamento a gente consegue fazer? Enquanto a gente tá aqui, olha, tratando dos cabelos. Eu uso uma acetona. Eu gosto muito dela. Ela é meio oleosa. Ela contém óleo de rícino. O que que eu faço pra tirar o venice? Umedeci o algodão. Eu deixo. Como eu tô de venice vermelho. Eu deixo... Venice é esmalte, tá bem? Pra quem não sabe, vai saber, não é? Coloco um pouquinho. Só pra dar uma amolecida. Porque eu já tô com ele já faz uma semana. Como é o esmalte vermelho, eu não vou conseguir tirar ele muito bem. Ele só vai sair o restante quando eu fizer a unha. Ou com o banho. Tá bem? Então eu tô aqui. Contando as horas. Essa máscara, ela não fica dura, tá bem? Então você pode falar, pode conversar. Pode pegar o telefone, ligar pra uma amiga. Ficar no papo 20 minutos. Por causa do cabelo. Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Porque eu tô com... Um... Um adesivo na unha. Tão bom! O adesivo não sai. Muito bom. E é isso, meninas. Enquanto eu tô tratando de tudo. E tô tirando o esmalte da unha. Pra vocês não ficarem aí olhando pra minha cara sem fazer nada. Eu já volto. Tá bem? Até já. Bom, meninas. Eu tô... Já tirei parte do meu venice. Eu deixei essa unha aqui. Eu tenho um adesivo. Tinha um adesivo, né? Tinha um adesivo na minha unha. E tenho dificuldade em tirar. Eu deixei esse daqui que era pra mostrar como é que fazia. Passei o algodão com acetona. Olha, não sai de jeito nenhum. Nunca coloquei um adesivo tão alto colante na minha unha. Nunca. Nunca coloquei um adesivo que colasse tão bem. Tá bem? Então o que eu fiz pra tirar dessa unha que eu já tirei? Abri a acetona. Ou pode colocar num potezinho. É que eu não tenho nenhum potezinho aqui perto. Então o que eu fiz? Deixei de molho a unha um pouquinho na acetona. Tá bem? Fica mais fácil de tirar. Como essa acetona é minha, é uso pessoal. Tá bem? Eu não uso ela nas minhas clientes. Eu faço isso. E fica muito mais fácil de tirar. Quer ver? Pois olha, claro. Tem que dar uma... Porque eu nunca coloquei um adesivo desse jeito. Adesivo, alto colante. Tá bem? Eu nunca coloquei um alto colante ou um adesivo desse jeito. Que eu não consegui estirar. Ele cola e muito bem. E mesmo assim, olha. Mesmo deixando de molho. Eu tô tendo dificuldade em tirar. Mas olha. Já sai melhor. Percebe? Fica muito mais fácil. Nossa. Achei que eu nunca mais posso tirar esse... Esse adesivo daqui. Tô quase terminando. Pra gente tirar a máscara e continuar o tratamento do rosto. Olha. Viu como fica muito mais fácil de tirar? Sabem, né? Que o verniz vermelho, quando a gente vai tirar, o dedo fica vermelho. Mas depois vai saindo. Tá bem? Eu vou tirar assim, mais ou menos. E depois eu... Quando for empurrar a minha cutícula... Esse verniz sai. Vou voltar com as minhas esponjinhas. Deixa eu só tirar esse daqui. Eu não deveria ter colocado ali. Mas coloquei. Vou botar nas minhas esponjinhas. Tá bem? Vou passar de novo na água. E vou retirar com a esponjinha molhada. Vocês vão ver que sai super bem a máscara. Não é tão difícil. Sempre de baixo pra cima. Como a gente fez com o leite de limpeza. Vamos lá. Parece que a pele fica mais branca Quando a gente tira Fica mais limpinha E já tá começando a ter um sol ali de novo Ah, eu gosto tanto quando bate os reflexos do sol Assim Então, queixo também Sempre direcionando, olha Pra ponta da orelha, tá bem? Sempre Pra cima E o cabelinho tá lá Na sua hidratação Fica muito bem Acho que toda mulher deveria fazer isso Pelo menos no ensino de 15 em 15 dias Tratamento de rosto não Mas a máscara do cabelo sim Tratamento de rosto é todo dia Deus me livre É uma rotina diária que a gente tem que ter Diária, diária, diária Tá bem? Então assim Retirei A máscara uniformizadora Pelezinha ótima Toda tratada Terminei Já não vou limpar Já não vou fazer nada Vou só aplicar os produtos agora Continuando o tratamento de rosto Vou secar aqui um pouquinho Sempre com palmadinhas Pra ter nada De esfregar Vou aplicar Essência uniformizadora da pele Tá bem? Em conjunto com a máscara O tratamento fica muito melhor Parecia publicidade Use E abuse Eu tô maluco Vou colocar aqui, olha No cantinho da mão Duas borrifadinhas Vou fazer os pontinhos E pescoço Movimentos suaves Tá bem? Esses produtos são ótimos Eles não precisam de muita fricção Sempre movimentos Ascendentes Tá bem? Sempre lá, olha Pra ponta da orelha E vocês acabam fazendo Uma massagenzinha No rosto E espalha o produto Essa massagenzinha no papo No duplo queixo, gente Papo é feio, né? Quem tem papo é galinha Eu não sou galinha Muito bem Apliquei a essência E eu agora Vou aplicar um produto Que é o serum Serum C Vitamina C É uma vitamina Que nosso organismo não produz E a gente precisa Da vitamina C Na pele Ok? Então Serum C By Mary Kay Vamos lá Aplicar também Duas borrifadinhas É a quantidade suficiente Porque a nossa pele Já está toda limpa A nossa pele Já está toda limpa Então os produtos Deslizam Muito bem Viu como foi suficiente? As pessoas Aplicam Muitas vezes O produto De forma errada E gasta-se Muito produto E isso é muito bom Para as consultoras Quanto mais elas Gastarem Mas a gente vende E aí Elas reclamam Falar Mas você fala Que o produto Dura Quatro meses E não dura Para mim dura dois Claro Como é que você Aplica o produto? É? Pois é Então Vamos lá Aprender a aplicar O produto Que vocês vão ver A economia Que vocês fazem Eu geralmente Para as minhas clientes Eu ensino A aplicar Ensino a aplicar Os produtos Para economizar Tá vendo? Eu sou uma Consultora Que não Mede esforço De ensinar Uma coisa Que eu vou ensinar Para vocês E que eu já vi Provavelmente Muita gente Faz Eu uma vez Atendi uma cliente Que pediu um algodão Aqueles disquinhos De algodão Que era para pôr O creme Para colocar no rosto Não Se usa Algodão Para colocar Creme No rosto Por favor Principalmente Creme hidratante Vou te dizer Por que Quando você Aplica o creme No algodão O que que acontece? O algodão Absorve Parte da água Do produto E nós não queremos Que isso aconteça Nós queremos Toda a água Do produto Na tua pele Que ela também Precisa de água E ela também Absorve água Então Nada de algodão Além de Desperdiçar produto Que fica muito produto No algodão Fica boa parte Da água Dos produtos No algodão Não usem Algodão De jeito Nenhum Ok Isso é uma ordem Isso não é um pedido Isso não é um ensinamento É uma ordem Não usem produto No algodão Para aplicar no rosto Nem no corpo E nem lá Apliquei o Serum C A minha pele está outra Literalmente Porque já fazia Algumas semanas Que eu não fazia máscara Terminei de aplicar o Serum C Hidratante Meriquei também Para a minha pele Pele mistoliosa Pouquíssimo produto Já está no fim Pouquíssimo produto E ele dá sempre Para a quantidade Que a gente quer E eu não quero mais do que isso Eu não preciso mais do que isso Está bem? Sempre olha Deslizando na pele Que é para Espalhar bem o produto Economia Há pessoas que fazem Colocam na ponta do dedo E fazem assim Para quê? Só se for para que seu produto Não tem outra razão Para que fazer isso? Ou assim Ou põe na palma da mão E faz assim Pumba Já foi metade do produto para a mão Então Sem necessidade nenhuma Faz lá os pontinhos Espalha delicadamente na pele Vocês vão ver Que vocês não vão ter Dificuldade Absolutamente nenhuma Em deslizar esses produtos Está bem? Isso Eu agora Vou fazer uma coisa Que eu deveria ter feito Quando eu estava com a máscara E eu não fiz Vou fazer a máscara para os lábios Antes de passar O protetor solar E o tratamento dos olhos Lábios de cetim Lábios de cetim da Meriquei É uma máscara E um bálsamo Está bem? Eu vou aplicar a primeira máscara Porque ela tem que atuar um pouquinho Enquanto ela atua Eu faço o tratamento dos olhos Não precisa muito Está bem? Aplico Pode fazer essa máscara Quando a gente está fazendo A limpeza do rosto Antes de aplicar os cremes Porque a gente tem que retirar a máscara Vou deixar ela atuando um pouquinho E vou fazer o refirmante de olhos Está bem? Eu aplico geralmente na minha pálpebra superior Porque eu tenho ela um pouquinho descaída E um pouquinho já Flá Acredito Pouquíssimo Produto Vamos lá separar isso daqui Então olha Faço E faço movimentos circulares Se você for fazer um tratamento de olhos É sempre Parte superior De dentro Para fora Parte inferior De fora para dentro Então você pode fazer Um movimento circular Está bem? Se você for fazer Só o tratamento superior Eu faço geralmente Círculos Está bem? Sempre faço Círculos Assim Esse é o refirmante de olhos Eu agora vou tirar A máscara do lábio Quando a gente está No banheiro A gente lava Junto Com o leite de limpeza Quando está no rosto Faz a máscara Já lava tudo Aqui não Convém tirar Sempre com Um algodãozinho molhado Ou uma esponjinha No caso eu vou usar a esponja Que é para retirar melhor o produto Está bem? Então Como eu já tenho Os outros produtos aplicados É só para não molhar o corpo Faz uma fricçãozinha Suave Seca Seca Sequinha Suavezinho Já ficou um pouquinho melhor Vou passar agora Protetor solar Número 30 Está bem? Da Mary Kay Esse protetor solar Não contém óleo Pode aplicar no corpo Pode aplicar no rosto E ele além de ser protetor Ele hidrata também a pele Então Ele é bem consistente Não precisa aplicar muito Como eu vou aplicar só no rosto E no pescoço Não preciso aplicar muito Então olha Passo lá meus pontinhos Sempre Pescoço Nunca esqueçam do pescoço Eu passo no lábio também Porque o lábio também é belo Costumo passar na orelha Está bem? Mas como ela agora está tapada E vou lá para trás Eu uso protetor sempre E mesmo Quando não tem sol Também convém usar Mesmo quando não tem sol Porque Tem nuvens Mas o sol também está lá E os raios do sol Passam pelas nuvens Então Convém estar sempre Com protetor solar Além do que As lâmpadas de casa O monitor do computador Da televisão Tudo emite raio Ok? Então convém E eu além de passar Aqui Geralmente passo nas mãos Tá? Bem meninas É isso Eu vou tirar o creme do cabelo agora Porque já passou Mais de meia hora Ok? E eu já volto Que é para a gente Dar um trato no cabelo Tá bem? Dar uma esticadinha Uma secadinha Até já Tchau 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 Tchau